olá pessoal boa noite para vocês pessoal estamos aqui agora para passar uma dica muito legal para você é como você salvar salvar um vídeo aqui no cantazia 8 ok estou mostrando para vocês aqui já tô aqui com o meu projeto pronto pessoal é mostrar um pouquinho para vocês aqui do projeto certo aí pessoal depois de estaladinho eu vou tá fazendo outro vídeo né projeto por exemplo aqui vai colocar aqui mais para vocês no final é você faz todo o seu projeto importa qualquer dúvida vocês colocam no comentário aqui eu vou tá falando para vocês depois aí respondendo a dúvida de vocês fazendo um outro vídeo para explicar melhor para vocês tá a dica de hoje é só como você realmente salvar o seu projeto ok pessoal então vamos lá estou aqui com o meu projeto já pronto certo eu venho aqui pessoal é produzir aqui e vem aqui nessa opção aqui vou escolher o formato que eu quero que salva o meu vídeo tá geralmente a gente eu escolho sempre esse aqui ó que é o hd tá então marca bem aí tava só é a segunda opção aqui ó mp4 em 720 tá que a gente vai dar uma tela maior aqui para nós aí vocês clica lá tá aqui ó 720 teve dúvida ou apertou errado volta aqui vocês vai lá de novo mp4 vem no 720 e aperta aqui feito isso pessoal vocês vem aqui avançar certo depois que vocês avançar vocês podem aí é colocar um título aqui por exemplo vamos dar um título aqui para o nosso projeto o título do nosso projeto aqui é você pode colocar o título que você quiser o meu projeto por exemplo vou colocar só para só para fazer teste tá pessoal eu vou colocar aqui ó teste como salvar o projeto no cantazia 8 tá eu creio que para o sete vale também tá mas é o meu caso aqui é o cantazia 8 7 eu não trabalhei com ele ainda tá bom pessoal feito isso aqui ó esse título aqui deixa eu falar para vocês esse título que você colocar aqui ele já vai ser já vai estar pronto para você depois de apostar no YouTube vai estar com esse título aqui mas vocês também pode depois lá pelo gerenciador de vídeos do YouTube vocês podem editar e mudar o nome aqui tá pessoal se errou alguma letra tem como vocês editar e mudar lá tá bom então tá joia depois que feito isso aqui você vem aqui concluir ele vai começar aqui então a renderizar o seu vídeo certo dependendo do vídeo do produto seu projeto da música que você colocou ele demora um pouquinho porque ele fica meio pesado né pessoal pouca coisa leve pouca coisa que você colocou ele rapidinho ele renderiza então deixe eu vou dar uma pausa aqui pessoal para ele esperar renderizar tudo isso aqui aí eu volto aqui para falar para vocês como que ele ficou aqui mostrar um pedacinho do vídeo já renderizado prontinho para postar para vocês tá bom então até daqui a pouco pessoal tá aí pessoal estamos aqui ainda tá tá ainda renderizando o projeto então sempre eu falei sempre demora um pouquinho mesmo pelo fato de ter músicas vídeo longo né então demora um pouquinho mostrar para vocês aqui então como ficou nosso projeto tá só um minutinho pessoal outra dica pessoal vou passar para vocês é quando estiver terminando de renderizar vocês nunca ficar mexendo no computador por exemplo eu tô aqui ó com o google aberto e os documentos também tá aqui ó mas estão minimizados certo então não fico mexendo para não forçar a memória do computador ainda mais se o computador tiver pouca memória é você vai comprometer aqui a renderização do seu vídeo ok eu falo isso porque eu já tentei várias vezes tá renderizando aqui a hora que eu vou minimizar aqui mexendo no computador é deu problema que a renderização dos meus vídeos aí eu tive que renderizar de novo então tô passando essa dica para vocês ok enquanto fica renderizando você melhor arrumar alguma coisa para fazer deixar renderizar quietinho aqui para ocorrer tudo bem tá bom pessoal então já tá terminando já volto já tá prontinho pessoal agora já terminou aqui ó vocês podem até ver que eles abriu sozinho aqui certo então o projeto abriu sozinho aqui ó pode adiantar para vocês verem aumentar aqui a tela como que o cliente vai guardar tubo aí ó pra vocês verem que ali embaixo tem uma barrinha né certo mas aqui é o detalhe que eu quero mostrar para vocês ó cortinho a linha aqui ó pra vocês verem e coloca ó o último pessoal então ficou muito legal pessoal se você gostou do vídeo não esqueça de pessoal pintado aqui na pintura eletrostar você sente legalzinho porque é muito levinho ele é aqueles tubinhos galvanizados bem fininho pessoal se você gostou do vídeo dê um like abençoado para nós inscreva-se também no canal compartilhe pessoal ok e não se esqueça ative o sininho para que os próximos vídeos possam chegar até você e vai um tubo desses de plástico também tá bom pessoal então fica aí essa dica aí pra você e aqui você vem aqui pessoal só concluir ó concluir vou abrir a pasta agora aqui para vocês verem que ele tá salvo aqui ó no cantazer estúdio meus documentos e ele tá aqui que teste como salvar projeto no cantazer só que eu só coloquei esse título mas meu vídeo é outro né coloquei só para vocês verem como faz para salvar deixa eu abrir lá que vocês verem que é o mesmo vídeo ó o mesmo vídeo tá bom tá tá suja porque sei se como que ela ficou parede então vamos fixar ó esse monte é colocar aqui nessa prateleira então pra vocês verem aqui como que salva muito fácil né tá bom qualquer dúvida pessoal vocês comentem aí deixe nos comentários no que eu puder ajudar vocês estarei ajudando com o maior prazer tá bom obrigado até o próximo vídeo Deus abençoe você e aí e aí